...que saísse no primeiro vosso lugar para compor a mesa da Assembleia. Então será o Zé Tó, onde está a Ana. Agora, a primeira secretária e o segundo, a ladear o Zé Tó. E vocês, os quatro, nessa pequena secretária, aí é o Jardim. Pronto, neste momento está instalada, definitivamente, a Assembleia 3. Agora, e... Agora sim, vou pegar mais um bocadinho, vou colocar os votos e colocar as pessoas correspondentes, está bem? Entretanto, se quiserem dar seguimento a alguma coisa...